olá meus amigos olha aqui para você que tá querendo economizar gasolina ó do jeito que a gasolina tá caro chegou nos sinais olha só para você ver são cinco seis sinais em teixeira de frente olha só para você ver aí se você ficar com um carro desligado olha lá para você ver tá fechado tá vendo então para você que quer economizar né é gasolina então é só você chegar nos sinais no local que vai ficar em um minuto dois minutos aí os sinais parados ou um minuto e meio aí você soma para você ver o carro ligado tá gerando né gasolina circulando gasolina então por isso é bom você fazer isso tá bom ó eu tô aqui no teixeira de frente então essa é uma dica boa para você que quer economizar tá bom aí quando tiver faltando dez segundos para abrir o sinal viu ou cinco segundos você vai liga entendeu olha só para você ver aí já vai abrir o sinal tá vendo aí tem que vai fazer agora olha liga tá bom se inscreva aí no meu canal repórter aí o pintura valeu